Música Bom, a nossa Rede Rua, ela apresenta algumas curiosidades que elas são, às vezes, de propósito ou não. Então, vamos conferir algumas curiosidades que talvez vocês nem sabiam. A Rede Rua está quase fazendo o ano e ela apresenta algumas curiosidades que talvez você não percebeu. Toda vez que começa o Jornal da Rua, é Gustavo quem fala que está começando o Jornal da Rua. Veja aí, essas outras notícias agora. Começa agora. E começa agora. E começa agora. E começa agora a sexta edição do Jornal da Rua. Do Jornal da Rua. Do Jornal da Rua. Do Jornal da Rua. Música Isso não acontece de propósito, na segunda, terceira e quarta edição. A partir daí, decidimos continuar com isso. Jornal da Rua. As edições ímpares do Jornal da Rua são em locais diferentes. Nas edições pares, o local das gravações se são no local padrão, na calçada do Joaquim. Na primeira edição, foi gravado ao lado da casa do João Vitor. Na segunda edição, foi escolhido um lugar padrão. Na terceira edição, a casa do Júlio César estava livre e gravamos lá. Na quarta edição, voltamos ao padrão. Na quinta edição, a casa do Kelvin estava livre. E na sexta edição, voltamos. Tudo aconteceu sem querer e só percebemos depois da quarta edição. No próximo Jornal da Rua, será uma edição IPA, a sétima edição. E mês que vem, saberemos se isso vai continuar. O pânico, o primeiro pânico da rua. William fica trancado dentro do próprio banheiro. No dia 27 de fevereiro, William ficou trancado dentro do próprio banheiro quando tentou abrir a porta para sair do banheiro. E acabou quebrando a maçaneta do lado de dentro da porta. Ele já vai vir para registrar um retardado que ficou preso dentro de um banheiro faz 10 minutos que eu fui correndo atrás dele e se trancou no banheiro e agora não quer mais sair. Faz 10 minutos que ele está lá dentro. Ouça os gritos. Pode fumar, abre aqui logo. Não veio o que traquei? Abre a porta. Abre não é? Eu não sei abrir não. Chuta ela. Como é que abre? Eu nunca vi porta na vida. Ué, você ficou preso aí, por que que é isso? Abre a porta, velho. Só se você falar que o João Vitor é só o amor da sua vida. Vai logo. Fala que o João Vitor é só o amor da sua vida. Tá bom, então quer ficar aí com o resto da vida, então eu fico aí. Eu sei que tá forçando aí. Tá sim. William ficou mais de 10 minutos trancado no banheiro. Os pais estavam trabalhando e os avós viajando. Eu não consegui abrir a porta, né? Aí eu fui até a casa do Gustavo, pra poder ver se conseguir, pra poder ele me ajudar, né? O Gustavo não podia, ele tava dando tarefa. Então eu fui à casa do Júlio César e descobri que ele faltou aula naquele dia. E o Júlio César foi lá e me ajudou. Depois de vários chutes para tentar abrir ou quebrar a porta, Kev decidiu então tentar girar a maçaneta. Ela não abriu aqui. Mentira! William foi liberado e a porta não foi quebrada. Caralho! Não abriu a cabeça! Outro grande pânico da rua. O maior pânico que todos já teve. Que causaram um enorme estrago na rua. Que poderiam causar até mortes. Queda de árvores. Muitas quedas de árvores depois de uma fortíssima chuva à noite. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de março, aconteceu uma chuva com um vento muito forte que arrancou várias árvores de palmas. Incluindo nossa rua, que caíram duas árvores. Nossa, bim. Essa é a nossa nova casinha de árvore temporária. Não, só que sim. Não há uma casinha de árvore, já que está atrás. O bacaco subindo em cima. A entrada é completamente fechada. Ai! Bom dia, com certeza. A queimar que o Brasil ficou uma louca. Correndo atrás de nós, vim. Estão bem na árvore. Estamos do lado de uma das árvores que caiu nessa rua. Como, por exemplo, essa daqui. Do lote 7. O vento na madrugada de sexta-feira. Falta uma vítima, o João Vitor, que precisa falar. Na madrugada de sexta-feira foi um vento muito forte. Não só foi essa árvore que caiu, como umas 4 ou 10 árvores que caíram. Não foram só árvores que caíram, mas também um muro de um lava-jato perto de nossa rua. Depois de algum tempo, os troncos foram levados e as folhas ficaram e apodreceram. Já que não levaram as folhas, todos resolveram catar as folhas para poder ganhar dinheiro. Ave Maria, olha o jeito que o cara está fazendo. Pega assim e não sai nenhuma folha. Feliz Jota África. É perigoso. É infecção vernal isso daqui. Greve, greve, quero água, greve, greve, quero água, greve, greve, quero água, greve, greve. Tô de greve, quero água. Essa é do negu. Olha que amarelo. Nossa. O chão está muito curto, tá bom? Meu bem tudo.